Meu amor O teu calor E brisa do mar Me faz navegar Nas ondas do teu corpo Esplumando o mar O sal da tua boca Que provei Quando fui te beijar Sereia do mar Assim que provei do teu veneno Me senti vestido e dominado Vi que o mundo era tão pequeno Meus olhos de um homem apaixonado Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava sonhando Se eu via chamando Pra gente se amar Sereia do mar Você me acende o fogo de paixão De paixão É sereia que canta e me canta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos Me vejo a beleza Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava sonhando Te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Mais três do leite Você me acende o fogo de paixão De paixão É sereia que canta e me canta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos Me vejo a beleza Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava sonhando Se eu via chamando Pra gente se amar Sereia do mar Sereia do mar Fez-me apaixonar Sereia do mar Tão bom te gostar Sereia do mar Deixão te amar Deixão te amar Amém.